Conheça os Wattersons, uma típica família moderna, onde a mãe é uma gata e o pai um coelho gigante. Eles têm três filhos, o Gumball, sua irmã Anais e seu irmão Darwin, que era um peixinho dourado e um dia cresceu pernas nele. E todo mundo aceitou o fato. Gumball e Darwin são grandes amigos e fazem tudo juntos. Tudo que geralmente está ligado a muita dor, humilhação e dor. Essa é a escola deles, onde o professor é um chimpanzé que odeia crianças. Vocês acharam engraçado? Eles têm um típico grupo de amigos que consiste em uma banana, um robô, uma fatia de torrada e nem sei o que é isso, um gigante peludo, um balão, uma dinossauro chamada Tina e uma bela amendoim com um chifre chamado Penny, que é a grande paixão do Gumball. E quando as crianças Watterson voltam para casa, é hora de reunir a família. Para o caos, que geralmente é culpa das habilidades paternas do pai, Ricardo. E de um garoto com tendências muito travessa chamado Gumball.